O assunto agora são os acidentes, as inúmeras ocorrências com vítimas fatais registradas. Em Governador Valadares, nos últimos dias, acendeu a luz de alerta para amigos e parentes das vítimas e até mesmo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, da cidade que entrou no caso. Uma reunião foi marcada para discutir ferramentas de prevenção aos acidentes e estabilizar o conviver caótico entre veículos e pedestres. O índice de acidentes em Governador Valadares alertou o Corpo Técnico da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O primeiro passo foi lançar uma campanha publicitária com foco na prevenção de acidentes de trânsito. Um encontro que reuniu representantes de mais de 20 instituições de segurança pública. A cidade não pode continuar dessa forma. O que está acontecendo é chamando a atenção. A cidade, de uma forma organizada, não pode ficar parada. Nós temos que iniciar uma campanha urgente para que o Governador Valadares tenha um trânsito consciente e respeitoso. De acordo com as autoridades, um dos objetivos da campanha é incentivar a educação e a paciência dos usuários em meio ao trânsito caótico. Isso. Nós estamos acostumados a ver campanhas com pouca duração, duração muito rápida, que infelizmente não atinge o objetivo esperado. Então, o nosso objetivo principal é manter uma campanha perene, uma campanha maior, para que ela tenha, então, mais impacto na educação. O que nós queremos fazer é transformar a educação das pessoas que convivem com o trânsito, que não são só os motoristas, mas os ciclistas, o pedestre, todo mundo ter consciência do seu compromisso diante do trânsito. Retornar com a escola de trânsito para crianças, em parceria com a OAB, é uma das promessas, explica o juiz Danilo Couto Lobato. A restauração da escola de trânsito lá no 6º Batalhão, através de um convênio que pode ser feito com a vara de execução penal e o CONCEP, onde crianças de 5 anos em diante podem ser levadas de ônibus e serem educadas lá no local apropriado, na cidade de trânsito, com gasto de verba pública, nesse sentido, para ensinar essas crianças que devem atravessar na faixa, o que significa uma placa de trânsito, cada placa de trânsito, também para demonstrar às pessoas a consequência de seus atos. A finalidade não é punitiva nessa vertente de educação, mas para demonstrar à cidadania, se praticar uma violação à norma de trânsito, qual a consequência desse seu ato? Consequências, às vezes, gravíssimas, como a perda da vida. Um dado divulgado durante a reunião acende um alerta para a população de Governador Valadares. É que dos acidentes registrados na cidade, 80% deles envolveram motocicletas, que eram conduzidas por pessoas entre 18 e 25 anos. O levantamento foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros e é referente a 2023. Entre 18 e 25 anos, 80% das pessoas que estão envolvendo em acidentes de motocicletas são esses jovens. Enquanto a sociedade vai ficar parada, esperando que os nossos jovens sejam ceifados, sejam acidentados, encostados pelo INSS, só deste ano. O número é muito alto, ou seja, a campanha precisa também. Tem que ter fiscalização, uma busca, uma consequência da educação. Nós temos que mudar, não podemos perder os nossos jovens, os nossos entes queridos, para um trânsito tão caótico. No dia 14 de julho, uma criança de 5 anos morreu ao ser atropelada na calçada por uma moto na rua 13 de maio, no bairro São Paulo. De acordo com a PM, o condutor ultrapassou uma fila de carros, bateu na lateral de um que iria convergir e, descontrolado, atingiu a menina, que morreu no local. No dia 17 do mesmo mês, Doracy da Silva Paula, de 55 anos, trafegava na bicicleta a caminho do trabalho, quando foi atropelado pelo cavalo mecânico, próximo à BR-116, no bairro Vila Bretas. O condutor alegou que o ponto cego da cabine atrapalhou a visualização do ciclista. No mesmo dia, o advogado e ex-vereador Jorge Luiz Donde perdeu a vida na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças. Donde foi atingido por uma motocicleta. O idoso de 77 anos tentou atravessar e foi atingido. Ele chegou a ser socorrido com ferimentos na cabeça ao hospital municipal. A intenção da campanha é reunir o apoio de familiares das vítimas, afirma o vice-presidente da OAB. O nosso objetivo é mudar o paradigma, é realmente trazer a educação, é fazer como acontece em outras cidades aqui da região, onde as pessoas, elas chegam próximo das faixas de pedestre e o veículo vai parar na hora, para que o pedestre possa passar, porque a preferência é dele. É isso que nós queremos, é colocar isso introjetado na educação, na mente de todo mundo que convive no trânsito e para que não aconteça mais essas tragédias que nós temos vivido e vivenciado todos os dias.